Ele recorda, São Paulo, recorda a caminhada do povo no deserto. Ele fala, todos foram batizados na nuvem e no mar. Aquela nuvem que os conduzia era símbolo do Espírito, da proteção divina, da providência de Deus. E o mar, a entrada no mar vermelho, símbolo do batismo, que destruiu os inimigos e libertou o povo. Todos foram batizados na nuvem e no mar. E todos comeram daquela comida espiritual e beberam daquela bebida espiritual, o maná e a água da rocha, que era a imagem da Eucaristia. Ou seja, ele está dizendo para essa comunidade de Corinto, era uma comunidade vinda do paganismo e que tinha feito a iniciação cristã, foram batizados, receberam a Eucaristia, recebem, mas ainda não conseguiram deixar a mentalidade pagã. Corinto tinha o culto da Afrodite, a deusa do amor, e praticavam a prostituição sagrada. Era um culto. Mais de mil, na época de São Paulo, e Heródulas, prostitutas sagradas, faziam da fornicação um ato de culto, a deusa do amor. E os cristãos, recém-batizados, eram tentados a continuar vivendo como os pagãos. E São Paulo fala, apesar de terem sido batizados na nuvem, no mar, de terem comido o maná, a bebida espiritual, a maioria deles não agradou a Deus. E fala, essas coisas foram escritas para nos servir de exemplo, que eu posso estar na igreja, mas com o pensamento do mundo. E o que adianta? Se eu estou na igreja, digo de ser cristão, mas sou a favor do aborto. A meninada hoje, nas escolas, defendem o aborto, irmãos, e não sabem por quê. Os bispos andaram dizendo, se alguém da igreja é a favor do aborto, não pode comungar. O aborto é um pecado tão sério, nós nos escandalizamos com a guerra, e ninguém se escandaliza com o aborto. Esse sim é um genocídio de alguém inocente, indefeso, completamente indefeso. É tão grave o pecado do aborto, irmãos, que a igreja fala que a pessoa é excomungada, está fora da comunhão com a igreja, late sentencie, quer dizer, automaticamente. É muito sério. E andaram, teve bispo que andou negando a comunhão para o Biden, porque ele diz que é a favor daqueles planos abortistas, aquela coisa. Não, então, meu caro, não pode ser católico. Vai ser outra coisa. Mas a igreja defende a vida. Não matarás, não matarás. Mais claro do que isso. Por isso, e termina São Paulo dizendo, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. ou palavrinha ou palavrinha bendita. Porque, irmãos, eu posso ser padre, posso ter muitos anos na igreja, posso comungar, posso anunciar para os outros e posso perder a fé. Posso entrar numa crise, chutar o balde e largar tudo. Como muita gente que estava na igreja e hoje não está mais. Então, irmãos, a atitude certa é a humildade. Deus não me deve nada. Eu que devo tudo a Deus. E todo dia, humildemente, tenho que dizer, Senhor, hoje, me conduza, me ajude, mantenha a minha fé, me ajuda a não me insoberdecer. O grande pecado que estraga tudo em todos é a soberba, o orgulho. E a grande virtude que salva tudo sempre é a humildade. E a humildade, diz Santa Tereza, é a verdade. Reconhecer que sou um pecador, sou um miserável, não mereço nada do que eu recebo. E é dessa humildade, irmãos, que nasce a gratidão, estar agradecido por Deus ser tão misericordioso, tão paciente, tão bondoso. Tá bom. Chega. Vamos, então, guardar essa palavra no coração, pedir ao Senhor, porque quando Cristo fala convertei-vos, Ele está oferecendo. a graça da conversão. A conversão é um dom de Deus, é um presente do amor misericordioso de Deus, antes de ser o fruto do teu esforço. É um presente de Deus. Deus que nos ama quer nos converter. A palavra em hebraico vem de um verbo chuve, quer dizer, volta. Conversão é perceber que eu estou numa estrada que não vai me levar para onde eu devo chegar e eu retorno, eu volto, dou meia volta e pego a estrada certa. Isso é conversão, mudança de mentalidade, mudança de sentimentos. e assim a igreja vai ser sinal, eu vou ser sinal, você vai ser sinal se os outros perceberam que nós somos capazes de mudar, de crescer, de amadurecer, de ter atitudes novas semelhantes a de Cristo. Amém.